Olá! Olá! Você pode cuidar dele pra mim? Sim! Oi, Buf! Seu pai versus meu pai! Como o pai do Bufo teve que ir trabalhar hoje, o Bufo vai ficar na casa do Ufo até a noite! Bufo! Vai tomar banho! Sim! Vendo o Ufo e o pai dele brincando no banheiro, o Bufo de repente comparou com a sua situação. Hum... 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 Durante as refeições, o pai do Bufo quase sempre tem que sair pra trabalhar. Hum... 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 É um ladrão! Hum... Sim, sim! Papai, você tá aqui! Estou aqui! Não tenha medo! Sim! Sim! Papai, você é o melhor! Papai, é o melhor! Oh! Oh! Ufo, por que você está tão triste? O papai só trabalha! Ele não brinca comigo! Ufo, estou ocupado! Oh! Ele deve estar ocupado hoje! O papai tinha que ter um emprego com mais tempo livre! Uau! O que vai acontecer quando o pai do Ufo se tornar o chefe? Uau! Oh! Oh! Papai, vem brincar comigo! Desculpa, Ufo! O restaurante está muito cheio agora! Ei! Não! Quero que meu pai seja um cientista! Papai, pode fazer o super-homem se mexer pra mim? Sim! Uau! 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 Oh, não! Pare, pare! Eita! Quando o papai Ufo fez esse trabalho, não foi como o Ufo esperava! Hum! Não! Então eu quero que o papai seja um policial! Ah! Hum? Hum? Ah! 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 Hum! Ah! 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 o que fazer! Ufo, todo o trabalho tem seu tempo ocupado! Talvez você deve tentar ajudá-lo! É! Papai! Papai! Você precisa de ajuda? Sim! Obrigado! Uau! Ufo está ajudando papai a limpar esse espaço! Oh! Hum! Terminei! Vamos brincar juntos! Uau! Uau! Mosquito, vá embora! Uau! Uau! Pianças! Cheguei! Oi, papai! Uau! 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 Aham! Uau! 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 Esse mosquito está tentando morder o papai Wolf! Uau! 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 Por sorte, Ufo conseguiu parar ele a tempo, mas parece que ele ainda não desistiu! Uau! 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 Eita! O aspirador é muito barulhento! Será que o UFO e a Lucy têm outra ideia? Uau! Esse boneco é igual ao Papai Wolf! Ele precisa de um disfarce! Nenhum mosquito vai reconhecer ele agora! Hã? Autocor! Eba! Os mosquitos caíram na armadilha dos dois irmãos! UFO e Lucy são inteligentes, né? Hã? Mamãe superocupada! Uau! Esse é o novo trinquedo do UFO! Muito legal! Mal posso esperar para mostrar isso aos meus amigos! Waffle, traz isso para a cozinha para mim e pegue os seus brinquedos, ok? Você pode cuidar da Jenny por um tempo! Waffle, quer mostrar seu novo brinquedo para os seus amigos! Se a mamãe tivesse muitas mãos como este robô, ela poderia fazer tudo sozinha! Aham! Aham! Que novo tesouro a gente tem? Quando você colocar essas mãos robóticas, te ajudarão a fazer o que quiser! Tchau, tchau! Tchau! Agora você pode fazer tudo sem minha ajuda! Mesmo que ela tenha recebido um tesouro moderno, mamãe Wolf ainda não está nada feliz! Tchau, tchau! Mas é mais divertido quando fazemos juntos! Parece que o Waffle entendeu algo! Olha, a mamãe trabalha tanto! Então vamos dividir as tarefas de casa com ela também, pessoal! Deixa eu te ajudar! Obrigada! De agora em diante, eu te ajudo nas tarefas! A melhor mãe! Ufo! Ufo! É hora de estudar! Só mais cinco minutos, mamãe! Não! Ela me obriga a estudar o tempo todo! Ufo está imaginando que a mamãe Wolf está jogando beisebol com ele! Pode pegar o que você quiser! Na imaginação do Ufo, a mamãe Wolf também era uma mulher rica e generosa! Ufo! Ufo! Do que você está rindo? Entre em casa e estude! Eu queria que ela fosse legal! Desliga a TV, Ufo! Já é hora de dormir! Olha, Ufo imagina de novo a mamãe Wolf brincando e comendo pipoca com ele até tarde da noite! Se pelo menos eu tivesse feito minha lição de casa ontem! Uau! Ufo tirou a mais no teste! Ufo! Foi dormir tarde ontem de novo? Eu fui dormir bem cedo ontem! Não estou nem um pouco cansado! Muito bem! Todos deveriam seguir o exemplo do Ufo! Mamãe, eu tirei um A mais graças a você! Você quer jogar beisebol comigo? Todas as mães são incríveis! Esse desenho está demais! Oi! Olá! Minha mãe é ainda melhor na vida real! Bom, vamos ver, crianças, como a mamãe do Ufo é na vida real! Ah! Que legal! Pra você! Uau! A mamãe é super mamãe! Ah! Ah! Mamãe! Ah! Ah não! O avião de repente perdeu o controle e estava caindo no chão! Ah! Uau! Ah! Legal! A minha mãe não é nada disso! Ah! Ah! Mãe! Rápido! Vou me atrasar pra escola! Ah! 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 Ah, meu Deus! Por descuido, a mãe do Pando queimou uma torta de maçã que tinha feito pra ele! Ah! Ah não! Esqueci de colocar gasolina ao fim! Ah! Não fica triste! Vem pra minha casa comer bolo comigo! Vamos lá! Bom, fiz uma torta de maçã pra você! Sim! Mamãe! O que aconteceu com a sua mão? Ela se machucou fazendo bolo! Ah, a mãe do bando se esforçou tanto pra fazer o bolo pra ele! Mamãe, me desculpa! Tá tudo bem! Vamos comer a torta de maçã juntos! Mamãe boa, mamãe má É hora de dormir! Ah! UFO fazendo birra! Eu queria ter uma nova mãe! Chifres vermelhos, asas e cauda pretas Essa é a mamãe? Ah... Mamãe, você tá meio esquisita! Não liga pra isso! Obrigado, mamãe! Ai, meu Deus! Comer muito fast food não é bom! Ah, não! A mamãe anjo se foi! Pode continuar, querido! Ai, meu Deus! UFO comeu tanto que não consegue nem andar! Buu! Todos esses mimos são só armadilha! Ah! Ah! Não! Coloca isso agora! Aham! Ah! 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 Viva! Dessa vez a mamãe anjo venceu! Mamãe! Se eu sempre mimar você, você vai virar uma criança mal criada e sem saúde! Desculpa! Ufa! Foi só um sonho! Pai, por que a mamãe não veio me pegar? Minha mãe é a melhor! Desculpa, Bufo! Sua mãe tem muitos shows esses dias! Então ela não pode te buscar na escola! Não é, mamãe? Pare, pare! Mamãe! Mamãe! Você está bem? Mamãe! Bufo viu a pessoa errada! Você está bem? Você fica aqui! Eu vou sair um pouco e já volto! Oi, Bufo! Por que você está aqui? Mamãe! Mamãe! Senti muita saudade! Você machucou alguma coisa? Que legal! Esses são pra você, Bufo! Obrigado, senhora Buf! Ufa! Fiz uma sopa pra você! Tchiu! 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 Eu não quero comer! Você pode comprar brinquedos! Senhora Wolf! Mamãe! Bufo! Você é muito sortudo! Sua mãe te mima bastante! Ei! Por que o Bufo parece tão triste? Tchiu, filho! Minha mãe é cantora! Ela tem shows em muitos lugares! Então eu quase nunca vejo ela! Acontece que cada mãe ama seu filho de um jeito diferente! Embora a mãe do Bufo mimi muito ele, o Bufo quase nunca vê ela! Enquanto a minha mãe tá sempre comigo! Mamãe! Eu te amo! Viram? Toda mãe é maravilhosa, né? A máquina de pegar bichinhos dos papais e das mamães Uau! Uau! Todos os favoritos do Ufo! Então ele realmente queria muito jogar! Mas seus pais não mexeram! Vamos comprar alguns livros! Não! 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 Aham! Aham! Uau! Joguei na máquina de bichinhos e ganhei muitos bonecos super-heróis! Ufu! Tenho um presente pra você! Ah! Ufu queria ser igual ao Bufo! Por que você está triste? Hum! Aham! Quem você conseguir pegar vai ser sua mãe e seu pai! Yey! Uau! Adivinhem quais pais o Ufo vai ter! Uau! Uhul! Ah! Hum! Ah! Ah! Aham! Aham! Mas eu só queria brinquedos novos! Vamos lá! Vou comprar o que você quiser! Ahá! O sonho do UFO se tornou realidade! Vamos pra casa, mamãe! Tenho que arranjar outros pós! Ahá! Meu amor! Meu amor! Duas mães estão brigando pelo UFO? O que ele vai fazer agora? Uou! Oh, uou! Pessoal, às vezes os pais são certinhos só porque querem o melhor para nós! Qual é a melhor mãe? Brinca comigo, mamãe! Brinca comigo, mamãe! Na volta a gente brinca, tá bom? Ela tá sempre ocupada! Eu queria brincar com ela também! O que será que o UFO quer pedir pro Alien dessa vez? Essas mães nunca ficam cansadas ou ocupadas! Olha! O UFO e a Lucy têm uma mamãe robô e uma Minecraft! Melhor mãe do mundo! Mamãe! Eu quero comer alguma coisa! Hum! A mamãe Minecraft é um pouquinho desastrada! Mamãe! Posso juntar? Por favor! Uau! A mamãe robô está cozinhando algo delicioso! Ai, ai, ai! A mamãe robô não é tão legal quanto eles pensaram! Hum! Minha nossa! Isso não é legal! O que o UFO e a Lucy devem fazer? Desculpa pela confusão! Eu preciso trabalhar para dar o melhor pra vocês! Não fiquem tristes comigo! Nossa mãe é o melhor! Devemos sempre apoiar as mães! Hum! Todas as mães são incríveis! Hum! 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 Uau! Peraí! Vou pegar um lanche! Hum! 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 Uau! Uau! O UFO é reconhecido pelos repórteres desde bebê! Ah! Uau! E este é o sonho do UFO também! Uh! O Bofo tem sorte de ter uma mãe famosa Eu queria ter uma mãe assim Ter uma mãe famosa não é tão bom como parece Vamos voltar no tempo e ver como era Vocês estão prontos para ir com o Bofo? Venha! Oh não! Ah, a mãe do Bofo não consegue ter privacidade para sua família Deixa eu ver se os repórteres já foram embora Os dois bebês são muito fofos Você fez tudo isso para o Bofo? Uau! A mamãe Wolf é muito habilidosa e ela ama muito o Bofo Eu acho a minha mãe incrível E a sua também é incrível É, eu amo muito a minha mãe Ah não! A barriga da mamãe está enorme Uau! 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 Ah, acontece que o papai estava parado na frente da TV que o Ufo estava assistindo É! Olha! A mamãe comeu todo o prato de frutas O que está acontecendo aí? Uau! A mamãe? Uau! Uau! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isso faz o UFO pensar que a mamãe vai engordar tanto que não vai conseguir se mexer. Oh, 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 oh. Oh meu Deus! Adivinha só, o que o UFO vai fazer para ajudar a sua mãe? O UFO, o que você vai fazer com esse bolo? Ah, o UFO só quer o melhor para sua mãe! Sua mãe não é gorda, ela vai ter um bebê! Aham! O que é isso? Essa é a sua irmãzinha! Ela está agora na minha barriga! Que legal! Acontece que a mamãe está esperando o bebê! Papai, o UFO dança balé? Meu Deus! A dançarina de balé musculosa! Nossa escola terá um dia de campo no próximo mês! Você pode se juntar a nós? Curioso! Como será a apresentação da família Wolf? Nós venceremos com certeza! Então eu tenho que esperar até o próximo ano! Vou participar do evento esportivo com o UFO primeiro e depois me apresentar com você à tarde, ok? Ou, pune o evento esportivo! Está tudo bem, papai! O UFO é um ótimo irmão! Porque sabe como ceder a irmã! Essa bailarina é tão estranha! O treino vai correr bem! Você não vai ganhar! Ah! 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 Você realmente desistirá? Mamãe! Por que você está aqui? Você não está doente? Estou melhor! Não quero perder seu desempenho! Ah! 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 A equipe vencedora é... Amy e senhora Ken! E decidimos dar um prêmio especial para a equipe mais impressionante! Parabéns, Lucy e senhor Walt! Sempre tentem o seu melhor para alcançar o sucesso que vocês esperam, crianças! A barriga da mamãe Cadê seu biquíni? Ai, ai, ai! Por que a mamãe Wolf não está confortável para usar biquíni? Uau! Ah! Uau! Hã? Oi, senhora Wolf! Quer tirar uma foto? Mamãe, tira o roupão para a foto! O que houve com a sua barriga? Vocês sabem o que causou as estrias na barriga da mamãe? Oh! Uau! Hihihi! Hã? Quando era mais jovem, a mamãe era uma mulher muito admirada por todos! Quando ficam grávidas, os corpos das nossas mães mudam para sempre. As estrias nos lembram das nossas duas lindas crianças. Não precisa esconder. Todas as mães têm estrias. Você é a mãe mais linda do mundo! Olá! A melhor mamãe! Minha mãe vai ganhar porque ela é a melhor cozinheira. Minha mãe é famosa. Todos vão votar pra ela. Uau! Vejam! A mãe do Bufo é muito boa! E vejam só! A mãe do Bufo está com muita dificuldade! A mãe do Bufo é muito boa! Não! Bufo! A mamãe não está se sentindo bem hoje. Você sabia disso? Ela participou do concurso porque você contava com ela. O que o Bufo está pensando em fazer? Não desiste, mamãe! Nós amamos você! Isso! Isso! O talento da mamãe Wolf não pode ser subestimado! O que aconteceu com a mamãe Wolf? Mamãe Bebê! Wolf, dá um tempinho pra sua mamãe! Depois, querido! Estou cansada! Cuidar de bebês não é difícil! Fica de olho nela! Vou lá pegar uma senha! Vamos! É a nossa vez! Parece que ela está temporariamente sem memória! Mas ela vai ficar bem logo logo! Não tenha medo, mamãe! Logo você vai ficar boa! Vou pegar a Jenny nos vizinhos! Você não é tão pequena, mamãe! É hora do papá! O Wolf acha que é fácil cuidar de bebês? Cuidar de bebês é muito difícil! Agora entendo porque a mamãe estava cansada! Que houve? Que roupa é essa? Você voltou! Desculpa, mamãe! Oh, não! Dia Internacional da Mulher Especial da Mamãe! Oh! O que há de errado com a mamãe Wolf? Sua mãe está muito cansada! Olhem! Quero voltar do tempo e ver o que aconteceu com ela! Olha! Hoje é Dia Internacional da Mulher! Mamãe, eu quero dar algumas flores para a Madame Kate! Pode me ajudar? Sim! Acabei de lembrar que preciso de dois buquês de flores para minhas colegas, então... Para você e para você! Obrigado! Obrigado! Vamos! Tchau, tchau! Tchau! Bem, mamãe Wolf sozinha está fazendo um monte de coisas! Oh, não! Está chovendo muito, mamãe Wolf! Tadinha da mamãe Wolf! Enquanto as outras mães recebiam flores e presentes, Mamãe Wolf teve que ficar na chuva suja e molhada! Olá! Uau! Uau! Com certeza a mamãe Wolf ficará muito surpresa! Uau! Aham! Feliz Dia Internacional da Mulher! Uau! 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 Mamãe e papai prometeram comprar um novo! Au! Hã? Onde a Lúcia e o Papai Wolf estão indo? Mamãe, podemos comprar esse brinquedo agora? Ah, desculpa, filho, mas eu tenho uma entrega urgente agora Vejam! O Ufo foi seu robô super-herói! Ufo! Eu não quero mais brincar com você! No que a Lúcia pensou para o Ufo não ficar mais triste? Ufo! Vamos na loja comprar isso para você de manhã Ah, parece que a Lúcia foi com o Papai comprar o brinquedo para o Ufo Pega um copo d'água para ele! Uau! O amor da família Uo é lindo, né? Eu entendi errado, pessoal! Eu não tô mais bravo! O sono profundo da mamãe O que é de interessante no acampamento da família do Ufo? Vamos! Uau! Mamãe preparou muita comida gostosa! Mamãe o Ufo esteve ocupada o dia todo Então, enquanto esperava o bolassar, ela fez uma pausa Oh! Mamãe marcou a porta! Como eles vão entrar? Oh! Mamãe preparou muita comida gostosa! Deus! Mamãe dormia tão profundamente que ela não ouviu o que estava acontecendo! Mamãe! Sabia! Mamãe! Abra a porta! O Ufo e seu pai acordarão a mamãe Ah! 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 Ah!ah! Ah, que coincidência! Eu fiz para você seu bolo favorito! Uau! Os três gatinhos são lindos! Ufa! A mamãe está sempre com você! Olha! Oi! O que a Cat está vendo? Mamãe! Ela está vendo os três gatinhos tocarem música na barriga! Algum de vocês tem irmãos gêmeos? Queria que minha mãe tivesse trigêmeos! Mas você não está sozinho! Sua mãe está sempre com você! Mamãe! Mamãe! Viram isso, crianças? A mamãe o ovo está sempre com o ovo quando ele precisa dela! E vice-versa! Mamãe! Mamãe! Eu te amo, mamãe! Como você acha que ela tem? Eu te amo! Eu te amo! E eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! E eu te amo! Tchau, tchau.